A Tomada de Laguna 2024 foi oficialmente apresentada. O lançamento trouxe detalhes de como vai ser o evento do ano que vem. Ao todo, serão nove apresentações. O maior espetáculo épico de teatro ao ar livre do sul do Brasil. A Tomada de Laguna 2022 encantou o público. E o evento, em 2024, promete ser ainda mais emocionante. Nós temos hoje um roteiro que é sensacional, mas tem um custo também sensacional. Mas nós preparamos esse roteiro para limitar, para fazer alguns cortes com os recursos que nós já temos. Mesmo se essa for a alternativa, já é bem melhor do que foi em 2022. Em nome de todos os que combatem pela liberdade, eu vos digo. Hoje, em Laguna, nasce uma nova república. A peça teatral que conta a história da proclamação da República Catarinense e do amor entre Giuseppe e Anitta Garibaldi, já tem datas marcadas para voltar a ser relembrada. Os eventos vão acontecer ao longo do mês de março, entre os dias 13 e 16, 21 e 23, além dos dias 28 e 30 de março. Eu acho que o mais importante é que nós estamos resgatando e valorizando a memória de uma grande mulher. Uma grande mulher que foi conhecida internacionalmente como heroína em dois mundos. Nenhuma outra mulher na história da humanidade conseguiu, em tão pouco tempo, em apenas 10 anos de vida, dos 18 aos 27 anos, 28, conseguiu ser tão importante em dois continentes diferentes. O ator que vai interpretar Giuseppe Garibaldi neste ano foi apresentado durante o evento. Vai ser o gaúcho Miguel Coelho, que já participou de novelas aqui na Record. Eu já conhecia de forma superficial o evento, né? Todo mundo comenta muito. Quando eu contei em casa que ia fazer, todo mundo, mentira! Vai fazer a tomada? Vou fazer a tomada. Mas, obviamente, depois que o convite veio, eu vi o tamanho da magnitude, a importância que esse evento tem. Mas, falando propriamente do meu trabalho, é uma honra muito grande você interpretar Giuseppe Garibaldi. Não só pela história em si, mas por quem já fez, né? Ano passado foi Werner Schurman, Tarcísio Fini. Então, é uma responsa grande, mas estamos acostumados. Estamos lidando bem com isso e agora é estudar. E, basicamente, o que eu disse aqui para todo mundo. A única coisa que eu posso prometer é suor, determinação e ter a certeza que a gente vai quebrar tudo. Por enquanto, a atriz que vai interpretar a Anitta Garibaldi ainda não foi definida. O que se sabe é que também vai ser uma atriz nacional. Ela tem que ter desenvoltura. Ela tem que ter um espírito parecido com o da Anitta. Ou, pelo menos, representar, né? Assim como no ano passado, a tomada de Laguna 2024 vai acontecer aqui, nas docas do Centro Histórico de Laguna. Bem do ladinho do mercado público. Para se ter uma ideia da grandiosidade do espetáculo, são mais de 300 pessoas envolvidas direta e indiretamente na tomada de Laguna. A organização espera receber, ao todo, quase 15 mil espectadores. Neste ano, cada apresentação vai receber um público de até 1.600 pessoas por dia, em cadeiras individuais. O investimento total é de 1 milhão e 200 mil reais por meio do PIC, o Programa de Incentivo à Cultura da Celesc. A tomada de Laguna ainda tem o apoio das fundações catarinense e lagunense de cultura. Sem pares de céu, deste mar, destas traias sem fim, minha laguna. Uma grande história que orgulha Santa Catarina, uma encenação que também nos orgulha, orgulha muito o sul-catarinense. Nossa Senhora! Obrigado.